Quem tá apaixonado? Vamos lá! É fogo e paixão Ah, vou dar beleza, eu vi no seu olhar E desse jeito vou me apaixonar Já não sei o que fazer Se você não está nem aí Mandei recado pro meu coração Pra esquecer logo essa paixão Quem insiste de querer Me diz o que fazer Mas quando amor acontece A gente se entrega o poder de te amar Fico o tempo inteiro no mundo da lua É um desejo que bate em meu ser É loucura que me faz sonhar É o amor, é o amor, é o amor Oh, pinta, seu nome na calçada E você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo É fogo e paixão Oh, pinta, seu nome na calçada E você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo É fogo e paixão Vambora! Mas quando amor acontece A gente se entrega o poder de seu mar Fico o tempo inteiro no mundo da lua É o desejo que bate em meu ser É loucura que me faz sonhar É o amor, é o amor Vou pintar seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que nosso amor é fogo, é fogo e paixão Vou pintar seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que nosso amor é fogo Joga a mãozinha pra cima, galera, vai! Vou pintar seu nome na calçada e você vai ver É fogo e paixão Vou pintar seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que nosso amor é fogo, sai do chão, galera! Vou pintar seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que nosso amor é fogo, é fogo e paixão Vou pintar seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que nosso amor é fogo, é fogo e paixão Vai mamãe! Se inscreva no canal.